Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento sobre a filosofia global de nutrição. É tão legal você estar aqui com a gente, nós temos recebido retorno que esses treinamentos têm feito a diferença na vida de várias pessoas e o nosso objetivo é exatamente esse, que você tem uma ferramenta de treinamento, de informação para melhorar a sua saúde, para melhorar a sua nutrição, o seu estilo de vida e que para você motive cada vez mais pessoas. Então, muito legal a gente estar aqui juntos, eu quero começar dando um grande beijo, um grande abraço em cada um de vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Nathaniel, eu sou especialista em nutrição, eu trabalho em várias áreas, eu trabalho na universidade, no meu consultório, no hospital, eu desenvolvo pesquisas. Agora, de tudo que eu faço, nada me dá mais oportunidade de falar com as pessoas do que fazer parte do conselho para assuntos nutricionais da Herbalife. Esse trabalho que a gente tem feito juntos ao longo desses anos, tem me dado a oportunidade de ser um mentor do estilo de vida saudável. Então, eu começo por mim, eu sou uma pessoa que me alimento bem, eu uso suplementos corretamente, eu faço atividade física e quero ser um parceiro de vocês para a gente juntos levar essa missão. Lembrem sempre que a Herbalife é uma empresa de nutrição, a nutrição Herbalife. E a nutrição é a missão. Então, hoje a gente vai ter um treino sobre a filosofia global de nutrição e eu quero começar focando com vocês aquilo que a gente repete ao longo de todos os treinamentos, que estilo de vida saudável, que viver mais e viver melhor, começa com a boa nutrição. Melhorar os nossos hábitos alimentares, fazer seis refeições, como a gente já vai aprofundar daqui a pouquinho, colocar para dentro do nosso corpo todos os nutrientes que as nossas células necessitam, na quantidade e na qualidade correta, sempre num contexto de atividade física, de estilo de vida ativo, em contato com a natureza. Agora, vamos combinar uma coisa. Vocês concordam comigo que várias empresas, vários programas de estilo de vida focam na boa alimentação e na atividade física? Então, qual é o diferencial da Herbalife? O que faz essa empresa ser uma das empresas que mais tem colaborado nas mudanças dos hábitos alimentares no século XXI? O grande diferencial é o que cada um de vocês fazem. Vocês que adotam a filosofia global de nutrição da Herbalife, que é ser um agente motivador, que é fazer esse acompanhamento, essa diferença na vida das pessoas. Eu tenho toda a certeza que quando um cliente procura um espaço de vida saudável e vai tomar o seu shake, o seu chá, ele está buscando ali um pouco mais, o que a gente chama o quarto copo, aquele abraço, aquele sorriso, aquela palavra de incentivo. Essa é a motivação que as pessoas precisam. Eu acredito que hoje, no século XXI, a maioria das pessoas já tenham a informação do que precisam fazer para ter um estilo de vida saudável. O que basta? O que está faltando? Não basta somente ter informação. Tem que colocar isso em prática. E você, meu amigo, você, minha amiga, é esse agente motivador. Então, eu tenho um orgulho muito grande de a gente estar fazendo esse trabalho juntos. E qual é que é o nosso objetivo? O que a gente está buscando em última análise? A gente está buscando a qualidade de vida. Eu sempre falo que o grande objetivo na vida é viver mais e viver melhor. Agora, ter uma longa vida, chegar aos 150 anos sem qualidade, é muito pouco. Eu estou plenamente convencido que com a boa alimentação, com o estilo de vida ativo e com a motivação que você leva para cada pessoa que entra em contato com você, é possível melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que é o maior tesouro, ter qualidade na nossa vida. Viver bem, viver na melhor forma, viver de bem com a vida, viver no auge do nosso potencial como ser humano, desenvolver o nosso corpo, a nossa mente, as nossas atitudes. Isso tudo vai levar com que a gente melhore a nossa qualidade de vida. E a base disso, pessoal, a base para a gente viver bem, para ter a qualidade, é a alimentação balanceada. O equilíbrio na nossa alimentação é o segredo. Então, vários estudos têm sido feitos, várias dietas têm sido propostas. A gente estuda como a humanidade vem se alimentando desde a pré-história até agora, no século XXI, e nada é mais científico, nada é mais moderno do que comer bem. Comer todos os alimentos na quantidade correta. Eu gosto muito desse prato saudável que está aí na telinha de vocês, onde metade do prato é do reino vegetal. Frutas, verduras, saladas. Nós, na Filosofia Global de Nutrição da Herbalife, recomendamos de 5 a 7 porções de frutas todos os dias. Isso é importantíssimo para a nossa alimentação. E a quantidade adequada de carboidrato saudável e a quantidade adequada de proteína de alto valor biológico. Então, quando eu tenho essa alimentação saudável, várias mudanças vão acontecer no meu corpo. Eu vou notar melhoras, em primeiro lugar, na minha composição corporal. A gente vai falar daqui a pouquinho que o peso, ter um peso saudável é só uma parte. Hoje, muito mais importante que o peso é ter um conteúdo, uma porcentagem adequada de massa magra e massa de gordura. Aumentar o nosso tecido muscular, diminuir o nosso tecido gorduroso. Mas quando eu me alimento bem, além dessa imagem que melhora o meu peso, a minha composição corporal, eu vou notando algumas outras mudanças no meu organismo. Por exemplo, a minha digestão melhora. Quando eu melhoro a minha alimentação, quando eu aumento o conteúdo de fibras na minha dieta, fibra é importantíssimo, água é importantíssimo, a minha digestão melhora. Quando eu coloco alimentos saudáveis para dentro do meu corpo, todo o processo digestivo fica mais fácil. E quando a minha digestão melhora, eu consigo absorver melhor os nutrientes e o cérebro tira vantagem. O nosso cérebro, ele é muito simples de entender, eu não gosto de comparar o cérebro com uma máquina ou com um computador, porque o nosso cérebro é muito mais avançado que isso. Mas o nosso cérebro precisa de bom combustível para funcionar bem. Eu conheço pessoas que só vão começar o cérebro a funcionar de tarde. Por quê? Porque não tomaram um bom café da manhã e não tem uma boa energia para o funcionamento do cérebro. E melhorando a alimentação, a nossa pele melhora, o nosso cartão de visitas. Lembre que a pele é o maior órgão do nosso corpo, a pele tem o lado de dentro e o lado de fora. E quando eu me alimento bem, quando eu estou bem nutrido, quando eu estou bem hidratado, os dois lados da pele resplandecem nessa minha boa forma. E quando eu tenho uma boa alimentação, o que a gente chama de marcadores bioquímicos melhoram também. Quando eu me alimento bem com gorduras saudáveis, eu começo a melhorar os níveis de gordura no sangue, o famoso colesterol, o bom colesterol, diminuir o mau colesterol, melhora os níveis de triglicerídeos. Eu controlo a quantidade de glicose no meu sangue e os níveis de pressão arterial também melhoram. Tudo isso começou, toda essa melhora começou quando eu melhorei a minha alimentação. Bom, para avaliar o conteúdo de qualidade dos alimentos, a gente tem várias maneiras de observar. Eu posso olhar a quantidade de nutrientes, mas uma das coisas que a gente faz é observar a quantidade de calorias. Uma caloria é a quantidade de energia que eu preciso aumentar um litro de água, um grau. Então, uma quilocaloria é a quantidade de energia que eu vou aumentar, um grau, um litro de água, a temperatura. O mesmo tamanho de alimentos podem ter quantidade de energia diferentes. Vocês estão olhando ali uma maçã em torno de 90 calorias, um abacate, que é muito saudável, que tem gorduras saudáveis, em torno de 230 calorias. Já um hambúrguer, daquele simples, eu não estou falando daquele hambúrguer de dois andares, um hambúrguer normal, em torno de 480 até 500 calorias. E, infelizmente, a notícia que eu tenho que passar para vocês, uma simples fatia de pizza, dependendo do sabor, pode passar tranquilamente de 600 calorias. Outras opções saudáveis, lembra que um copo de shake, por exemplo, tem em torno de 210 calorias, quando preparado corretamente. E um copo do Fiber Concentrate não chega a ter 8 calorias. Então, eu posso escolher os alimentos pelo seu conteúdo nutricional e pela sua quantidade de caloria. Eu posso me nutrir bem e não exagerar nas calorias. O grande segredo é fazer as seis refeições. Na filosofia global de nutrição da Herbalife, a gente bate muito forte nas três principais refeições. O café da manhã, que, na minha opinião, talvez seja a refeição mais importante do dia. O almoço e o jantar. E não esquecer os lanches saudáveis. No meio da manhã, no meio da tarde e antes de dormir, uma fruta, um iogurte, uma barra de proteína, uma sopa e, por que não, um copo do Fiber Concentrate. Tudo isso, essa postura, essa filosofia de fazer as seis refeições vai levar ao equilíbrio do meu consumo de nutrientes. Nós, na área de nutrição, gostamos muito da balança, do equilíbrio. Então, quando eu equilibro a minha nutrição, a minha saúde entra no equilíbrio como um todo. Então, equilíbrio no consumo de água, fibras, os macro e micronutrientes. Lembra que a gente tem treinamento de hidratação, de fibra, de micro e macronutrientes. E não esquecer dos fitonutrientes. Os fitonutrientes são os componentes químicos que dão cor aos vegetais. A gente pode classificar vários vegetais pelo código de cores. Por exemplo, os vegetais vermelhos são ricos em licopeno. O licopeno é um fitonutriente que é um poderoso antioxidante, protege as células. Os vegetais roxos são ricos em flavonoides, que são fitonutrientes que protegem a saúde cardiovascular. Então, cada fitonutriente ou é um antioxidante ou é uma enzima, é um composto químico que é muito importante nos processos químicos que ocorrem nas nossas células. Então, não podemos esquecer de ter uma alimentação variada e colorida. E por falar em não poder esquecer, lembrem da nossa proposta da filosofia global de nutrição da Herbalife. Dos 100% das calorias que a gente come todos os dias, em torno de 30% gorduras saudáveis. Aumentar as gorduras saudáveis e diminuir as más gorduras, as frituras, a gordura saturada. 30%, em torno de 30%, proteína. Proteína é de alto valor biológico, proteína com pouca gordura. Carnes magras, leite, derivado, o shake, o pó de proteína. São exemplos de proteínas saudáveis que a gente pode consumir ao longo das 24 horas. E 40% da energia, carboidrato. Lembra que carboidrato pode ser simples e complexo. Quanto mais fibra tiver junto com o carboidrato, melhor é o índice glicêmico. Então, a gente deve comer em torno de 25 gramas de fibra todos os dias. Boa hidratação. Não esquecer o controle do estresse, a boa qualidade do sono, o cuidado com a pele. Para a gente estar sempre na melhor forma. E, estando na melhor forma, não quer dizer só peso, pessoal. Lembra que hoje a fita métrica é mais importante que a balança para falar da nossa saúde. É importante a gente melhorar a nossa composição corporal. Peso é apenas um componente da nossa composição corporal. Mais importante é lembrar que eu posso ganhar um quilo de músculo, diminuir um quilo de gordura, manter o peso. O peso fica igual, mas a minha saúde dá um passo muito grande à frente. Lembra que o músculo queima cinco vezes mais energia do que um quilo de gordura, por exemplo. Então, a composição corporal é importante. Perder peso é uma meta temporária. Aliás, o nosso cérebro odeia essa palavra perder. Tudo que a gente perde, a gente acaba encontrando. A gente não gosta de perder no futebol, a gente não gosta de perder um encontro, a gente não gosta de perder o celular. Então, ninguém gosta de perder. A meta não pode ser, ah, eu vou numa festa, ah, eu quero entrar naquela roupa, então eu vou perder X quilos. Isso, se você pensar assim, pode ter certeza que você vai reencontrar esses quilos de uma maneira muito rápida. A meta tem que ser a nutrição balanceada. A meta tem que ser melhorar a sua qualidade, o seu estilo de vida. A meta é você viver mais e com mais qualidade. E qual é que é a nossa dica para você melhorar a sua composição corporal, estar sempre na sua melhor forma? Uma sugestão de um dia equilibrado com Herbalife. Olha aqui, a gente tem uma proposta de alimentação nas seis refeições do dia, né? Café da manhã, almoço e jantar. Eu, por exemplo, sempre começo o meu dia preparando um shake do jeito que tem que ser. Ao longo do dia eu cuido da minha hidratação, eu tomo água, eu tenho a água que está presente nos alimentos, eu tomo chá e eu não esqueço de tomar um copo ou dois de Fiber Concentrate todos os dias. No almoço, ou uma salada ou outro shake. No jantar, um jantar romântico, né, com a pessoa que a gente ama. E antes de dormir, por que não, uma sopa ou uma barra de proteína. Aqui, um dia em que você tem seis refeições, tem todos os grupos de alimentos e você colocou para dentro do seu organismo muita nutrição com a quantidade de caloria que você precisa. Nem a mais, nem a menos, ok? Então, se a alimentação, se a boa nutrição é importante, nós não podemos deixar de falar uma palavrinha sobre o exercício. A atividade física é o segundo pilar que sustenta a nossa qualidade de vida. Tão importante quanto a nutrição é a gente ter uma vida ativa, combater o sedentarismo, praticar o exercício, se movimentar, ajuda tanto a saúde do corpo, né, controle do peso, aumento da massa muscular, melhora o conteúdo de cálcio no osso, melhora os níveis de gordura saudáveis no sangue, melhora a pressão, mas o exercício melhora também o meu humor, a minha memória. Quando eu me exercito, aumenta a frequência cardíaca, eu jogo mais sangue oxigenado para o meu cérebro, além de liberar uma série de substâncias, os neurotransmissores, endorfina, serotonina, que ajudam a memória e o bom humor, ok? Então, dicas para você controlar o peso. Atividade física, boa alimentação, não passar fome, né? É muito comum as pessoas pensarem que para ter um peso saudável, pular a refeição é uma saída. Errado. Fazer as seis refeições, não ter o pico de fome. Se você tiver fome à tarde, pode ter certeza que você vai comer a mais durante o jantar, né? Comer a quantidade certa, qualidade e quantidade dos alimentos saudáveis, tudo isso leva você a dar um upgrade, um progresso na sua qualidade de vida, né? E lembra que dieta da moda, perder peso para ir em festa, isso não leva a nada. A nossa meta tem que ser o estilo de vida saudável, né? O nosso compromisso é com a qualidade de vida. A gente tem que focar na missão pela nutrição e transformar esse mundo num lugar mais saudável. E como é que eu faço isso? Começando por mim, né? Eu tenho que ser um modelo, você que segue a filosofia global de nutrição da Herbalife, deve ser um modelo de estilo de vida saudável para motivar cada vez mais pessoas. Vamos ver como é que foi o seu aproveitamento nessa nossa conversa sobre estilo de vida saudável e boa alimentação. Eu vou fazer algumas perguntas e vamos ver o seu desempenho e o desempenho dos seus clientes. Ok? Então, você vai responder falso ou verdadeiro. Primeira pergunta. Para o gerenciamento de peso, não se deve passar fome? Tempo, se você respondeu verdadeiro, você acertou, né? Para um bom controle de peso, seis refeições por dia, as três principais, os lanches saudáveis, nada de pular a refeição, essa é a melhor saída para o gerenciamento de peso. A restrição do consumo de um alimento ou de um grupo de alimentos faz bem para a saúde? Cortar a proteína, cortar o carboidrato, cortar a gordura, é benéfico? Tempo. Se você respondeu falso, você acertou. Uma alimentação saudável para a gente viver mais e melhor deve conter todos os macro, micro nutrientes, água, fibra e os fitro nutrientes. Nada de dieta da moda que corta algum grupo alimentar. Pessoal, próxima pergunta para ver se você está alinhado com o nosso treinamento. A prática de atividade física é importante em todas as idades? Essa é fácil. Claro que se você respondeu verdadeiro, você acertou. Atividade física é importante desde a mais tenra idade até a melhor idade. Sempre importante combater o sedentarismo. Ficar muito tempo sem comer e emagrece. Se eu passar horas em jejum, eu vou reduzir peso? Se você respondeu falso, você acertou. Você já entendeu que a filosofia global de nutrição da Herbalife é composta de seis refeições, alimentos saudáveis, frutas, vegetais e o uso correto de todos os produtos. Eu espero que você tenha gostado desse treinamento, tanto como eu gostei de compartilhar isso com você. Você que é uma pessoa que segue a filosofia global de nutrição da Herbalife, seja você um mentor, seja você um modelo para os seus clientes, para a sua família. Adote o estilo de vida saudável. Por que não convidar alguém que ainda não conhece a filosofia global de nutrição da Herbalife para fazer uma refeição, um almoço, um jantar saudável? Mostrar tudo isso, como que a gente encara a alimentação no século XXI. O acompanhamento. Hoje, as pessoas têm a informação, mas elas precisam da motivação. Aquele telefonema, o interesse, isso mostra que você está preocupado com a saúde do seu cliente, do seu familiar. E chame mais uma pessoa. Eu fico tão feliz em ter esse espaço que a Herbalife está proporcionando para a gente poder conversar um pouco sobre nutrição. Então, para mim é tão prazeroso estar aqui conversando com você. Inclua mais uma pessoa, um convidado. Vamos assistir várias vezes esse treinamento e servir como uma sementinha que vai gerar um fruto muito saudável, muito bacana. Conheça os produtos Herbalife. Seja uma pessoa que conhece profundamente a nossa filosofia global de nutrição, o guia dos produtos, o catálogo dos produtos, assista aos treinamentos. Não esqueça de participar em todos os eventos da Herbalife. Seja um modelo de estilo de vida saudável. E se você ficou com alguma dúvida, eu tenho uma equipe junto comigo no Chac, no canal nab.herbalife.com.br. Somos um grupo de profissionais que estão aqui para auxiliar você nessa missão pela nutrição. Gente, não esqueçam no canal nab.com.br, o ponto com.br, né? Porque nab.herbalife.com.br, algumas vezes tem vindo sem o BR, e esse e-mail vai parar em outro lugar. É uma grande alegria compartilhar com você desse espaço. Espero você nos próximos treinamentos. Muita saúde, muito sucesso. E um grande beijão do Dr. Netanyahu. Até a próxima.